Boa tarde, galera do Extra Classe, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, pessoal, e vamos começar mais uma videoaula. Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração, mãozinha de oração. Querido Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por esta semana. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém! Vamos descobrir mais curiosidades com a Prof. Tainá? Vamos lá? Hora da curiosidade! Cobras voadoras. Sim, foi exatamente isso que você escutou. Cobras que podem voar. Na verdade, elas planam, mas mesmo assim isso é bem curioso, né? Essas cobras são encontradas nas florestas tropicais do sul e sudeste da Ásia, e elas são capazes de percorrer no ar distâncias de mais de 100 metros. Para isso acontecer, elas achatam seu corpo e fazem ondas no formato de S, para terem estabilidade no voo. A nossa aula de hoje foi demais. A Prof. Tainá fez com muito carinho para cada um de vocês. Um grande beijo e até amanhã!